A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tinha aprendido. Vem pra aqui. Sim. Essa carne anima. Essa carne anima. Não é? Mano, isto é indireto, mano. É o primeiro. Mano, o bebê está se escondendo. Ei, o gargê. Ei, o gargê. Ei, o gargê. Ei, o gargê. Olha, o gargê a mostrar como é que é, mano. Essa está a entrar aqui, bai, de borara. A chucar. Essa está a entrar aqui, bai, de borara. A ver, essa gargê. Cauda, 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 tipo dragão. Cauda, tipo dragão. Cauda, vai dar anca teu braço. Eixi, eixi. A ver, este o gajo aí, mano. Acabou de comer o massa. Caralho. Essa aqui nunca levanta a banca de gostei. Eu, eu não entendi. Ai, gê, gê, gê. Ai, gê, gê. Ai, gê, gê, gê. Ai, gê, gê. Ai, gê, gê, gê. Asta vai pesa alguma coisa. Gerson. Asta vai pesa alguma coisa. Este pão a tua zãmbara. Ai, gê, gê, gê. Ai, gê, gê. Ai, gê, gê. Iisão se beza. Ah! Chee! 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 Che 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 O que você quer saber? Que tem um homem aqui. É um homem que tem pequeno. – Você não faz um homem só. – Você não faz um homem? – Isso. — Você quer um homem. – Você quer fazer um homem. Você quer ver isso? – Você tem um homem? — Você quer um homem? Sim.